Mas eu pensei que você ia ser namorada da Caterine. Eu sou amante, quer dizer, é, eu sou amante. Você é amante? Como assim você é amante, Leude? É que tem uma vez que a Caterine namorou com o próprio irmão dela. Meu Deus! Au! A Caterine namorou com o próprio irmão dela? Ele não teve a coragem de admitir isso. Ele sempre soube de que ele é irmão dela, só que ele nunca quis contar. E teve um dia que ela se ferrou. Ela acabou descobrindo. Au! Meu Deus! Que coisa mais inédita! Eu não sabia disso, não! É, que coisa, né? Uhum! O que a gente vai fazer agora? Ah, eu não sei, meu! Oi, galera! E o que vocês vão fazer hoje? A gente vai ensaiar um pouco. Ah, vocês vão ensaiar pra quê? Ensaiar o nosso show. É, nós temos uma banda de rock. Uh, que da hora! A Caterine sabe? O que foi? O que foi? Qual é a sua, né? Botei Scott. Botei Scott, o que foi? A Caterine tá chamando o Lilde, não sei pra quê. É, quer conversar com você urgente. Com você também, Dandy. De onde é que venceu o Estúdio Crouch? Dandy! Eu não sei de onde é que ele veio! E aí, apareceu aqui do Nodas! Ah, sim, sei! Acredito! Au! Se machucou, Angelão? Au! Não! Ah, eu vou ficar ali na parede. Hihi! Que risada louca é essa? Minha que não era. Tava de boca fechada. Angelala! Desculpa, gente! Ah, eu vou ficar deitada. Hihi! Está, começa a haver um retardamento mental. Lilde! Está falando de mim, meu? Por que que você acha que eu dou risada de retardado? Doente. Eu não sou doente, eu vou te matar. Hihi! Ah, a árvore que deu cabelo foi? Deixa além de mim. Hihi! Oi, galera! Tudo bem, gente? Oi, gente! Tudo bem? Eu coloquei uma cartola pro meu cabelo ficar melhor. Eu tô indo embora. Dandy e... E... E o dia, a Katerine tá chamando. Por que que a Katerine tá chamando? O que é, Katerine? A cara lá, ruibinha de olhos verdes. E o que é? E a Katerine vai. Ah! A Katerine... Vem logo, Dandy! Eu vivo vendo vítima de escândalo. Esse caso sobre o urso de pelúcia Mr. S tá começando a me dar medo. Fica calma, Jalala. Cadê a Epna? Epna! Tô aqui! Meu cabelo tá horrível! Gente! Olha o meu cabelo, coisa horrível! Coisa mais horrível! Coisa de outro mundo!